... ... ... Emilio Carranos E nasceu em que anos? Em quarenta e cinco E onde aqui? Não, Mirandela Tras Montes A tropa é que me trouxe E ficou? E fiquei, tinha cá um irmão que era polícia e depois Fiquei cá, porque se não fosse assim não vinha, se não fosse a tropa atrás, porque eu na tropa estive, na guarda, Chaves, Porto, Lisboa, foi quando corri mais foi com a tropa, do resto. E agora é diretor desta casa? Sim, há 36 anos, 36 anos. Há grandes mudanças? Não, você sabe que estas coletividades, que isto não é uma coletividade, não é um centro republicano, é muito longe de ser uma coletividade, isto é preciso de dinheiro, não há, a gente já gastou aqui quatro mil e tal contas, que hoje fazem falta, portanto sócios não há, não há nada, não há nada, e então a gente pensa a rasca para manter isto, porque não é nada, são, ora uns 60 contos por todos os meses, onde é que a gente paga com o dinheiro? Não faz receita, não faz nada. Por isso que muitas coletividades estão fechadas, porque os novos não querem, querem boatos e drogas, ora as coletividades não querem lá drogadas, não é? Só levantam problemas e roubam, não é? Muitos entram numa coletividade para verem, à noite vão saltar, e então eles querem boatos e drogas e não sei o quê, isto é, a democracia atrás disto, pronto, a democracia atrás disto. Eu no norte, e ao seu pai com certeza diz-lhe, um indivíduo quando tinha 6, 7 anos andava na escola e trabalhava, trabalhava, não era trabalhar, ganhar dinheiro, não é? Aprender. Aprender. Se o seu pai tivesse um gado, você ia com o gado, se tivesse umas vacas, eu ia com as vacas, se tivesse uma horta, tinha que aprender a fazer alguma coisa. Aqui, estudava-se, aqui, o aluno não estuda, nem estuda nem trabalha, não fazem nada. Bem, a maior parte é, não sei de muitas, muitas. Olha, Laranjinha, que isto é, Laranjinha, estava sempre cheio de pessoal aí a jogar, mas é claro, não há nada que se não ponha velho. Isto precisava de obras, precisava de remodulação, mas não há aguito, não há remodulação. E, portanto, isto, aquilo sempre foi uma, via-se mais coletivismo, mais, agora não, agora, isto, praticamente, as moscas, sempre. Fazia-se pado, mas não era o lucro, não era para o centro. Quer dizer, pode-se fazer tudo isso para ser lucrativo para uma coletividade, não é? Não é para quem está à frente, porque quem está à frente, ela leva e isto fica na mesma, ou pior ainda, ainda fica pior. É que me houve cá, mas, na altura, quando eu tomei conta disto, desconta, entrei para a direcção, havia 25 gestões em cofre. 25 gestões, com fadas e com tudo, não é? Portanto, está a ver que isto não interessa. Os fadas não interessam. Só para dizer que enche, só para dizer que está cá muita gente, não interessa. Não interessa. Não interessa. Ora, agora, se a senhora soubesse aqui fadas que dissessem assim, pronto, mas hoje também não há dinheiro, porque o guitarista tem que ser pago. Os guitarras e violas têm que ser pagos. Ora, o centro ia buscar dinheiro para pagar um, quanto mais... Já sabe que o fadas do ódio que leva dinheiro, não é? Não leva dinheiro, nestas coletividades. Mas com mim bebe. Isto também conta. Quem leva dinheiro... O centro teve aqui, que eram sócios, dois guitarristas e um viola. Ora, se vinham de borla, pronto. Mas a gente já tentou ir fazer aqui fadas, mas eles pedem uns 30 ou 40 pontos por cada um, por cada atuação. E então, isto está em crise, quem é que vinha cá? Eles vinham, mas se fosse de borla. Ora, não marcavam mesas, não faziam nada e então não. Então, pagar por pagar, não. Deixemos-nos estar assim por dia, não. Olha, eu sou um dos rivis que dou-me bem com todos, inclusive com as crianças. Agora não, mas quando for aí à volta das 5, 6 horas, bem a rua cheia de miúdos, chamam-me a boa, todos eles me chamam a boa. Eu brinco com eles, eles brincam comigo. Eu entendo-os, sabe? Eu entendo-os, porque eles fazem aqui muitas festas aqui no centro, não é? E reuniões e tudo isso, mas pagam. O centro vai sobrevivendo assim, com a sala alugada e batizados excessivamente. E então eu tenho um bom relacionamento com toda a gente. O meu maior relacionamento é não saber o que eles dizem. Que eu não os entendo. Mas eu já disse, queres falar comigo? Fala em português. Não sabes, em português queres falar comigo que eu não sei o que estás a dizer. Agora as crianças. As crianças, eu ando com as crianças aí, e não são poucos, são muitas. Então deste dia estava aí um miudito, tem alguns dois anos, e ele está sempre assentado ao pé de mim. E eu disse, garri, 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 garri. Eu olhava para cima, garri, garri. Eu não sabia que era um garri, nem você sabe, com certeza. Ele olhava para cima, garri. Vinha um carro. Vinha outro carro. Garri, garri. Ora, eu aprendi com a criança a língua deles, porque aquilo que é zé carro. Porque os adultos não me explicavam. E depois eu disse a um adulto, o que é um garri? É um carro. Eu aprendi com a criança. Porque se eu não vi nada, eu nem sabia o que ele estava a dizer. Mas cada vez que eu tinha um carro, a criança dizia, garri, garri. E aí, assim como amou a mãe, pai é... não. Abô é pai. Achou, anda cá. E muitas coisas que eu aprendo com as crianças. Aí, uma criança que tem três anos, é importante. Eu dou muita atenção às crianças. Se eu ouvi, vai rezarem. Diziam para mim. Ouvi, vai rezarem. O abô não sabe. Ouvi, é assim, queres ver? Se eu chegue lá, faz assim. Depois as coisas. A criança ensina-me isso a mim. Portanto, eu nunca vi as costas a outra. É um adulto, aliás. Mas eu respeito mais uma criança que um adulto. Embora, tenha que ter respeito por toda a gente, não é? Mas eu, a criança, nunca viro, nunca viro... Tão com atenção. Ele fala, 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 fala e eu não sei o que diz, mas... Mas mostro-lhe a atenção que ele entenda. E eu não sei o que ele está a dizer, mas pronto, mas... E é por isso que às vezes eu li com a bengala. Chega um, tira uma bengala. E eu nem gosto, porque às vezes eles podem se sentear e dar com a bengala uns nos outros. E apoiar culpa é minha. Se eu não dou, eu também não sei o que eu. Dizia, agora não tenho bengala. Pronto, outro dia ele tinha uma bengala onde deixou-me a bengala no meio da rua e não me havia o traseiro. E agora não a leva. Eu brinco, brinco, brinco... Eu tenho a razão de queixa com os bandos indianos ou seja com quem for. Não tenho porque... Porque eu se fosse ter razão de queixa, teria mais razão de queixa com os portugueses do que provavelmente com eles. Porque os portugueses saiam o mal com o rádio e saiam o que me dizem. Eles podem me dizer o mal de mim, mas eu também não sei o que dizem e portanto... Está tudo bem, não é?